Mas Tiago, por que o cenário então agora de sideros de mineração aqui está indo nessa contramão dessa queda que a gente tem visto aí do minério de ferro já pelo terceiro dia, fechando aí a semana a menos de 130 dólares aí a tonelada do minério? Bom, o minério já vem caindo há algum tempo e a China vem preocupando não só no minério, né? Mas até com intervenções em outros setores e tudo mais. E pode ser, eu acredito que as quedas até mais abrutas de meados de agosto talvez já tenham precificado até uma projeção dessa queda. E o repique de hoje mostra também o maior predomínio do cenário doméstico meio que naquele seguindo discurso ali que eu falei da variante delta, né? O cenário doméstico se sobrepôs a isso e está deixando o minério como um segundo fator, o secundário pelo menos hoje e segunda talvez. Mas como a gente já está vendo, alguns papéis já devolvendo boa parte da euforia e abertura. Ainda não chegaram a devolver os ganhos de ontem, mas a gente pode, vamos dizer assim, o efeito da carta pode acabar passando mais rápido do que a gente imagina. Bom, dando uma olhada aqui no gráfico de Vale, Vale já vem em queda também desde final de julho. Apesar de ser um dos principais papéis da Bolsa, de maior peso, maior volume negociado, teve um mês muito volátil em agosto, né? Gaps de baixa muito frequentes, o que não é comum para esse tipo de large cap. E continua, né? A gente continua num cenário de extrema indefinição em Vale. O viés de baixa é muito claro, a gente vê aqui topos abaixo de topos, mínimas abaixo de mínimas, o que revela aí uma tendência de baixa. Ontem a gente teve essa virada de final do dia. Até não consigo nem fechar no positivo. Hoje teve aqui uma euforia bem merrada aqui do varejo e está sinalizando aqui um cenário, está mostrando um cenário de indefinição. Esse candlezinho aqui, esse que a gente chama de 2G, a gente vê que ele está sendo bem frequente, né? Está sendo hoje, foi aqui no início da semana, na semana passada a gente teve dois. Então, Vale ainda não dá um sinal claro de fundo. Ele tentou desacelerar aqui no final de agosto, não conseguiu. Vale ainda inspira muito, ainda inspira cautela. Mesmo com esse repique de hoje, ela não, eu ainda não sou comprador de Vale, não. Não que ela tenha muitos, quer dizer, espaço para cair sempre tem, mas não que eu espere novas quedas, vejo um suporte importante, aqui na faixa do 89. Não acredito que ele vá buscar agora no curto prazo, mas eu ainda acho cedo para comprar. Essa região aqui de indefinição ainda pode dar muita dor de cabeça para quem está de olho numa recuperação de Vale. Quem acompanha gráfico gosta muito de fechamento de gap. Então, o que não falta é gap para fechar aqui para cima, inclusive aqui na faixa do 114, 114, 70 é o mais alto que a gente tem, mas eu acredito que a gente deve levar um bom tempo, principalmente para romper essa faixa aqui dos 100 reais. Essa faixa entre 97 e 100 vai dar um trabalho para quem está operando o Vale no curto prazo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí